O tráfico de pessoas, evidentemente, que é outra preocupação, né? Nós temos o tráfico de pessoas, que é uma atividade bastante lucrativa e que é aquela atividade que aparece menos quando falamos de crimes transnacionais, mas ele tem números igualmente expressivos, não é? A gente vê que ela envolve 2,5 milhões de vítimas e movimenta uma base de 32 bilhões de dólares por ano. Então, nós também atuamos. Nós lembramos que muitas das atividades, sobretudo atividade de garimpos ilegais, também tem exploração de pessoas, tráfico de pessoas, não é? Não só atividades tão claramente delitivas como a mineração ilegal, como também o próprio tráfico de pessoas derivado da imigração ilegal. Então, nós temos feito também os esforços com parceiros internacionais para combater essa atividade. Vocês, igualmente, todos devem ter visto também recentemente resultados muito expressivos dessa atuação. Por fim, a mineração ilegal de ouro na Amazônia e na própria Venezuela é, como eu disse, uma atividade que traz um problema porque o próprio ouro é o meio, ele é a atividade ilegal e ele é a reserva de valor. Então, é uma atividade que nos preocupa muito e nós também estamos trabalhando com o objetivo também de coibí-la. No que se refere ao terrorismo, nós também estamos atuando internacionalmente e bilateralmente para coibir atividades. Nós tivemos grandes eventos no Brasil em que nós pudemos coordenar vários órgãos do Estado e até prevenir possíveis atos de terrorismo. Isso também nos deu uma experiência muito grande. E nós temos um marco, que é a Lei 13.810, que determina o congelamento dos ativos de possíveis envolvidos com o terrorismo. Enfim, chegando ao final dessa apresentação, que eu também quero dar a oportunidade de que perguntas sejam feitas e haja uma interlocução maior. Agora é só realmente recordar que o crime transnacional exige muito do Estado, não só no combate direto, como também na atuação da inteligência, mas exige, sobretudo de um país de dimensão continental como o Brasil, uma atuação não só bilateral, mas multilateral e regional. Eu acho que eu fico por aqui para que eu possa dar a oportunidade de que os ouvintes e participantes possam apresentar questionamentos. Muito obrigado. 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 Obrigado.